Um negócio que eu chamo de looping do fracasso, cara Que é O cérebro dele tá fudido E o cérebro dele estar fudido Faz com que o comportamento dele seja de fudido E o cérebro fica mais fudido É porque o que fode é o sono Esse cara que bebe toda semana, cara Tu fica uns dois dias fudido o teu sono, não é o mesmo Então, como é que a pessoa que dorme mal duas vezes por semana Não, e o sono é o principal Daí tu não dorme bem Primeiro que já não vai nem produzir texto direito, né No teu soninho ali O sono é uma das coisas que regula a produção hormonal É Até os 21 tu libera GH natural Durante o sono Então quem quer ficar grande, dorme bem até os 21 Não bebe Então durante esse tempo ali O cara já perde o sono Já não regula texto, não faz nada O cara já acorda cansado, daí já não come A barriga fica brulhando Já não bebe água direito O cara entra Num negócio que eu chamo tipo de looping do fracasso, cara Que é O cérebro dele tá fudido E o cérebro dele estar fudido Faz com que o comportamento dele seja de fudido E o cérebro fica mais fudido Então o cara O cérebro influencia o comportamento O comportamento influencia o cérebro o tempo todo Tudo que a gente tá fazendo aqui Tá influenciando o nosso cérebro E o nosso cérebro tá influenciando o nosso comportamento Ficando um ciclo E às vezes tu faz um ciclo de coisas positivas Às vezes tu faz um ciclo de coisas negativas O que que é esse ciclo negativo? Cara, é o cara que um dia ele dormiu mal Aí porque ele dormiu mal No outro dia Ele acordou E ele Porra, dormi mal, não sei o que Vou ter que tomar um café Ele toma café pra caralho Aí ele fica ansioso Não consegue trabalhar direito Blá, 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 blá Final do dia Ele tá ansioso Blá, blá, blá Tomou muito café Aí ele dorme mal de novo Porque ele tomou muito café Muito tarde Aí ele vai entrando no looping Porque ele dorme mal Porque ele tomou muito café E ele toma café Porque ele dormiu mal Isso é só um looping Mas vai acontecendo com todo o resto Ele é improdutivo E o fato dele ser improdutivo Ele acumula mais tarefa Ele acumula mais tarefa Ele tem que trabalhar até mais tarde Ele tem que trabalhar até mais tarde O sono fica pior E o cara vai entrando no looping Ele é a qualidade produtiva E fica nessa infinita Cara, isso tem Isso do ponto de vista Neurocientífico, cara Acontece de uma maneira terrível Porque sempre vai chegar no sono Mas quando chega no sono Literalmente tu perde capacidades De manter a atenção nas coisas Então como é que tu vai performar, cara?